E aí, peço desculpa pra vocês, mas essa parte do vídeo, o áudio começou a bugar, avisaram pra mim ali nos comentários, agradeço muito. Então o que acontece? A gente vai ter que pular aqui pra parte do mapa, um dos mapas primários que vamos ter, né? Nesses mapas ali a gente vai ter que ir no NPC que faz a venda das poções e tudo, e a gente vai ter as opções de aquisição de contrato. No qual essas aquisições são semanais e a gente vai ter dois tipos de contratos ali, diferentes. Um que vai ser um contrato azul que vai ficar rotacionando, né? Então esse contrato vai ser sempre de algum tipo, e ele vai estar rotacionando ali por semana. E o outro vão ser contratos que vão vir aleatórios, então você pode comprar seis do aleatório e três do específico, pras zonas que vocês vão ter ali, beleza? Esses contratos garantam que a gente faça mais missões, a gente pegue mais moedas de contrato e também mais moedas abissais pra gente fazer a aquisição dos itens aí, né? Então isso aí tem um ponto positivo. Ali eu tô pegando a folha da árvore do mundo, né? Que faz com que o Amital ele cure a gente. A gente vai ter um vídeo separado sobre o Amital também, tá? Então se você gostar do conteúdo, se inscreva. A gente tá sempre se esforçando pra melhorar mais aí. Então vamos lá. Falando aqui a respeito de alguns bônus, né? Que a gente vai ter aqui. Se você tá jogando ali e você entrou pela Steam ou fez o drop da Twitch ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo a missão que tá rolando no Discord de transmitir o jogo, você vai ganhar umas moedas da Twitch, nas quais você vai conseguir fazer a utilização delas na loja do jogo. Essas moedas você pode fazer a aquisição da Bolsa da Binção Preciosa, que é aquela bolsa que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, na qual ela tem a chance de ver um item épico. Então eu peguei um item épico nessa bolsa ontem. Além disso, a gente vai ter também os livros de habilidades, rolês de equipamento, tudo que a gente consegue adquirir ali de maneira semanal, mensal, a depender do item. Com uma forma de bônus aí, os livros, vocês conseguem fazer o desmantelo deles, né? E pegar livros de qualidade inferior, porém na quantidade maior. Então você consegue transformar um livro azul num livro verde, um livro épico num livro azul. Então a cada livro que você coloca do épico pro azul, você consegue ali ganhar 10 do azul. E aí você consegue jogar as habilidades todas pro roxo ali e por aí vai. Com relação aos contratos em si, eles vão ser uma das maneiras mais fáceis de fazer a aquisição dos itens, né? Além das DGs e todo o rolê do mundo. A gente tem mais uma maneira que a gente pode utilizar pra poder fazer a aquisição, que é através da confecção das moedas, né? Então essa confecção das moedas são as moedas que a gente vai pegando tanto no passo, quanto fazendo as DGs pesadelos. Então essas moedas, elas têm a vantagem de que você consegue fazer um item de qualidade superior, que seria o equivalente aí ao seu roxo T4, né? Então esse roxo T4, ele seria um equipamento que só pode ser feito por confecção e ele não pode ser feito por litografia, né? Ele tem um tipo de craft especial. Eu não recomendo pra vocês que vocês façam a abertura, né? Desses fragmentos, igual eu fiz, né? Quando eu fui pegando no passo, pelo rolê da questão da saúde do servidor, vamos dizer assim. Pra fazer cada uma dessas moedas, vocês vão precisar de uns itens específicos, né? No qual esses itens, eles vão dropar nas DGs e vêm no passe. Só que a caixa no passe, ela é selecionável. O que acontece? À medida que o game vai avançando, a gente vai ter as DGs normais, que são as DGs 20, 30 e 40, e as DGs de modo pesadelo, que são as mesmas DGs, só que repetidas ali no nível 50, além das DGs adicionais, que são equivalentes à torre, né? E aí o que acontece? Cada um desses boss, ele vai ter uma mecânica. A dificuldade por todos os boss, ele vai ser a mesma, beleza? E essa dificuldade vai mais na adaptação da galera. Então, se você é um jogador solo, é muito complicado pra ti, pra conseguir fazer a evolução do seu personagem nesse aspecto, porque você depende que toda a sua PT, ela tenha conhecimento da questão da DG. E aí, como é que eu vou saber isso? Na prática, você vai ter que fazer as DGs pra poder pegar as mecânicas. Eu e minha CP, a gente vai trazer um vídeo de confecção pra vocês, mostrando esse ponto aí de como fazer cada mecânica dessa DG, beleza? Porém, vai depender muito da questão do seu servidor, tendo em vista que você depende de outros jogadores pra fazer esse tipo de missão. Então, as missões, elas... Eu recomendo pra vocês o seguinte, façam as DGs. Com as DGs, vocês vão ter a questão da evolutiva do personagem de vocês, né? Essa evolutiva, você vai ver como as mecânicas estão se aplicando. No caso do meu servidor aqui, do Agideco, né? Do Inhalash, o pessoal, ele tá tendo mais facilidade pra poder fazer a DG do pesadelo, do nível 50, é equivalente a DG do level 20, que é o da morte lá. E aí, isso faz com que... Eu tô com muito token desse da morte, porque eu abri alguns também. E vai acontecer que eu vou ficar com token sobrando, tá? Então, tenho essa base aí pra poder... Não cometer o mesmo, eu vou cometer. Eu peço desculpa por essa parte do áudio, a gente tem que fazer essa edição aqui na parte do editor do YouTube. Mas é porque ficou um áudio zoado mesmo. Não sei o que aconteceu com o meu microfone nesse pedaço dali do rolê. Eu acredito que tenha sido na hora que eu fui verificar se o OBS tava gravando, ele deu algum bug ali. E por eu estar em tela cheia, eu não percebi, tá? Eu espero que esse tipo de conteúdo, ele agraje você. Se for um conteúdo que você goste, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, porque isso fortalece a gente demais. E deixe um comentário também embaixo sobre o tipo de conteúdo que você quer ver, sobre o tipo de evolutiva que você quer ter, tá? E qualquer dúvida que eu possa estar ajudando vocês aí, pra conseguir melhorar a gameplay de vocês. Se vocês estiverem jogando no servidor do Nia Leste e quiserem fazer conteúdo junto, coloquem a gente no Discord e também coloquem no Discord se você estiver num outro servidor, porque a galera se auxilia bastante. Abaixa aqui na descrição, vão estar os nossos links, tá? E eu vou deixar vocês aqui com esse minuto sobrando lá no YouTube, pra vocês irem vendo as coisas que eu fui apresentando aqui. Então é isso aí, eu sou o Zete, um abração, tamo junto e fui! Tchau, tchau!